Entrei no pequeno quarto que consegui alugar depois de me formar na escola do orfanato. Pensamentos do meu passado imediatamente surgiram na minha cabeça. Oi, meu nome é Christy. Eu não sabia nada sobre os meus pais. Eles me abandonaram quando eu era um bebê. Eu costumava sonhar em encontrá-los, mas eventualmente me conformei com o fato de que isso nunca iria acontecer. Acima de tudo, eu sonhava em ser jornalista. Eu apliquei para uma boa faculdade e até consegui uma boa nota no vestibular, mas... Aqui está o valor total da anuidade. Mas eu não tenho todo esse dinheiro. Não posso ajudá-la com isso, senhorita. Um dia, recebi uma notificação no meu celular. Eu li e não acreditei. Eu tinha sido aceita na faculdade. Mas eles já tinham me rejeitado antes. O que aconteceu? Decidi ligar para eles. O patrocinador pagou sua faculdade. Parabéns. Tem certeza que não foi um engano? Seu nome é Senhora Anderson, correto? Bem, então não há engano nenhum. Não desperdice meu tempo com perguntas estúpidas. No dia seguinte, fui para a aula. Ouvi atentamente as aulas e anotei tudo. Mas eu não conseguia parar de pensar no meu misterioso benfeitor. Depois das aulas, fui ao escritório do reitor e tentei descobrir quem havia pago minhas mensalidades. Não podemos passar essa informação. Eles quiseram permanecer anônimos. Isso só me deixou ainda mais curiosa. Resolvi investigar e descobrir a verdade. Logo, descobri algo. Os alunos às vezes ajudavam a secretária no escritório do reitor. Minhas mensalidades devem ter sido pagas no mesmo dia em que recebi a mensagem. Descobri que um cara chamado Jay estava ajudando a secretária naquele dia. Achei que ele não me daria as respostas só porque eu perguntei. Então decidi iludir um pouco. Um dia depois das aulas, eu me aproximei dele e comecei a flertar. Você parece tão legal. Vamos dar uma volta? Eu sabia como ser fofa. E o Jay caiu nessa. Após uma pequena caminhada, fomos para um pequeno café. Eu pisquei meus olhos e contei a ele minha história. Eu só a embelezei um pouco. Mal posso esperar para conhecer meus pais. Alguém pagou minha faculdade recentemente. Este pode ser o fio que me conecta a eles. Sabe de uma coisa? Eu posso te ajudar. Acho que eu estava respondendo os e-mails na secretaria naquele dia. Vou ter que verificar primeiro. Obrigada, muito obrigada. Na manhã seguinte, ele veio até mim com uma expressão confusa no rosto. Eu não sei como dizer isso, mas... Foi o Sr. Wood quem pagou sua faculdade. Você tem... Tem certeza? Ele é super rico. Quase caí da cadeira quando vi o nome dele. Ele é dono de quase todos os negócios da cidade. E todo mundo o odeia por isso. Eu me pergunto por que ele iria ajudá-la. Eu também não sei. Logo depois das aulas, fui até a mansão do Sr. Wood. Uma governante imperdigada abriu a porta. Tentei explicar por que eu estava lá. Mas ela nem me deixou entrar. Olá, mocinha. Ah, o Sr. Wood mora aqui? Você quer alguma coisa? Sim, eu... Eu queria perguntar... Posso vê-lo? Por que ele deveria ver alguém como você? Saia daqui ou vou chamar a polícia. Você poderia pelo menos me dar o número do Sr. Wood? Ir até lá foi inútil. Eu estava prestes a ir embora quando notei algo. Um homem apareceu no portão. Ele parecia terrivelmente chateado. Eu deveria ter te demitido há muito tempo. Vou começar a procurar um novo jardineiro neste exato momento. De repente, tive uma ideia maluca. Eu estava andando pela rua e pensando nisso quando o Jay me ligou. Com certeza era um sinal. Oi, Christy. Ei, você pode me emprestar uma calça e uma camisa? Ah, bem... tudo bem, mas... Não me pergunte por quê. Comprei um bigode falso e uma peruca de homem e me transformei completamente. Você provavelmente já adivinhou o que eu estava planejando, certo? Imprimi recomendações falsas e voltei à mansão à tarde. Fingi ser um novo jardineiro. Me senti numa verdadeira jornalista disfarçada. A governanta me deixou entrar na casa. Os outros candidatos já estavam esperando na sala. Todos foram entrevistados. Quando chegou a minha vez, respondi com facilidade a todas as perguntas e desempenhei bem o meu papel. Mas então houve um contratempo. Meu bigode caiu. Cobri o rosto com as mãos e tentei colá-lo de volta. Mas a governanta percebeu. O que é isso? Ela de repente estendeu a mão para mim, arrancou meu bigode e minha peruca. Saia dessa casa agora mesmo! Este é meu último aviso. Da próxima vez chamarei a polícia. Por favor, me escute! Fora! Eu tive que sair novamente. O fracasso me chateou, mas eu não iria desistir. De repente, me lembrei dos presentes de aniversário que eu recebia no orfanato. Eles eram diferentes dos presentes que as outras crianças ganhavam. Brinquedos caros e, às vezes, roupas. Eu até ganhei o celular quando cheguei à maioridade. Meus professores me diziam que os presentes eram enviados por patrocinadores e eu não tinha pensado muito nisso na época. Mas agora, eu estava me perguntando. Por que eu era a única a receber presentes caros? Comecei a suspeitar que o Sr. Wood poderia ter enviado esses presentes também. Naquela tarde, fui ao meu orfanato. Eu tinha um bom relacionamento com uma das minhas ex-professoras. Christy, querida! Não te vejo há séculos! Senhora Harris! Entre, entre, querida! Eu estava prestes a tomar chá. Senhora Harris, eu queria te perguntar uma coisa. Querida, aconteceu algo? Aqueles presentes que eu costumava ganhar. Sabe? De Natal e outras datas. De onde eles vinham? Vocês estão me fazendo perguntas tão estranhas. Eu não faço ideia. Sr. Wood, foi ele quem os enviou? Sim, foi ele. Ele nos pediu para não contar a ninguém sobre isso. Também não sabíamos por que ele fazia isso. Nós pensávamos que talvez ele fosse um parente seu. Parente? E se ele fosse meu pai? Espere! Não! Não pode ser! Nós éramos completamente diferentes! Eu precisava chegar ao fundo dessa história. Então criei um novo plano. Esperei por alguns dias e perambulei ao redor da mansão. Decorei aonde estavam as câmeras de segurança e encontrei um ponto cego na entrada dos fundos. Uma noite, eu decidi me esgueirar para dentro da casa. Eu esperava encontrar alguns documentos ou alguma outra prova. Pulei o muro, atravessei os arbustos e de repente tropecei. Um carrinho de brinquedo estava ao lado dos meus pés. Hum... Provavelmente havia uma criança lá. Meu coração estava batendo feito louco. Eu não podia acreditar que estava tudo indo bem. Eu estava quase lá, quando de repente ouvi latidos estrondosos. Eu me virei e quase gritei. Cachorros enormes estavam vindo em minha direção. Eles não pareciam nada amigáveis. Comecei a fugir deles e então as luzes da casa se acenderam. Com o canto do olho, notei a governanta saindo na varanda. Droga! Eu estarei em um mundo de problemas se ela me visse. Eu não sabia o que era pior, ser pega pelos cachorros ou por ela. Os cães quase me alcançaram quando um menino apareceu de repente. Jack! Casper! Parem! Senta! Antes que eu percebesse, ele já tinha agarrado meu braço e começado a me arrastar. Vamos, apresse-se! Aqui, suba pela janela. Meu quarto fica no segundo andar. Esconda-se ali. Rick, você viu algum suspeito? Os cachorros sentiram o cheiro de alguém no jardim. Eu não vi nada. Talvez fosse um esquilo. A governanta apertou os lábios, esperou um pouco mais e finalmente saiu. Respirei fundo e saí do meu esconderijo. Ficou claro que o menino era filho do Sr. Wood. Obrigada pela ajuda, você realmente me salvou. Eu estava prestes a ir embora quando o Rick de repente bloqueou meu caminho. Ele sorriu maldosamente e balançou a cabeça. Não tão rápido. Eu te salvei. Então você me deve uma agora. Você virá aqui todos os dias e brincará comigo. Ou eu mostrarei a nossa governanta e ao meu pai um vídeo seu pulando o muro. Seu pirralho! Você não pode provar nada. Aqui, olhe! Ele ergueu o carrinho no qual eu havia tropeçado no jardim. Havia uma câmera nele. Caramba, eu estava com tantos problemas. Rick, vamos fazer um acordo. Eu posso te comprar uma tonelada de doces. Você deve estar brincando comigo. Olhe em volta. Você acha que eu quero doces? Mas você não está realmente esperando que eu... Se você está se recusando, então eu vou mostrar o vídeo. A ameaça funcionou e eu concordei. Além disso, a situação tinha suas vantagens. Eu poderia conseguir algo mais rápido se visitasse a casa com frequência. No dia seguinte, fui à casa do Rick depois da faculdade. Ele distraiu a governanta e me ajudou a entrar. Mas minha alegria logo desapareceu. O Rick acabou sendo um verdadeiro monstro. Ele me fez fazer todo tipo de loucura. Primeiro, ele me disse para agir como um robô e me controlou com um joystick. Eu tive que falar com uma voz estúpida e fingir ser um alienígena. Então, ele me disse para brincar com blocos. Eu construí uma torre alta. O Rick se vestiu de Darth Vader e a destruiu com seu sabre de luz. Construa uma nova torre e prepare-se para defendê-la. Eu serrei os dentes de raiva. Aquele pirralho era irritante. No final do dia, eu me senti completamente exausta. A governanta estava constantemente andando pela casa. Então, eu não podia sair do quarto da criança. Eu não dormi bem naquela noite e fui para a faculdade exausta. Durante o intervalo, Jay me perguntou como eu estava me sentindo. Aconteceu alguma coisa? Você não parece bem. Não é nada. Como está indo sua investigação? Você descobriu algo sobre o Sr. Woody? Você não vai acreditar. Foi ele! Ele me mandava presentes enquanto eu morava no orfanato. Eu também conhecia o filho dele. Ainda assim, parece que é um beco sem saída. Mas você está no caminho certo. A propósito, tive uma ideia. Posso te ajudar se quiser. Eu sou bom em programação. Algumas pessoas até me chamam de guru da informática. Eu posso tentar hackear o banco de dados do seu orfanato. As informações sobre os seus pais devem estar armazenadas lá. Parece tentador. Vamos fazer isso. Depois da faculdade, fui brincar com o Rick novamente. Ele me vestiu como uma fantasia idiota. Ligou uma música famosa e me fez dançar. Isso me deixou tão furiosa. Então, ele ficou entediado e decidiu que deveríamos jogar videogame. Ligamos as telas e o Rick disse algo inesperado. Se você ganhar, eu te pago. Caramba, você roubou um banco? Não é nada. Papai acabou de me dar minha mesada. Eu não podia acreditar. Era meu dia de sorte. No começo, ganhei uma pequena quantia. E depois quase metade do dinheiro. Eu senti uma emoção. As coisas estavam ficando interessantes. Eu poderia ganhar muito dinheiro fácil assim. Afinal, eu precisava de algo para viver. Isso durou vários dias. Eu não tinha mais que obedecer aos caprichos estúpidos do Rick. Eu só jogava videogame e era paga por isso. Um dia, cheguei em sua casa e notei que ele estava chateado. Sentei-me na cama e gentilmente toquei seu ombro. Aconteceu algo? Não é da sua conta. Sabe, você vai se sentir melhor se parar de brigar com as pessoas e compartilhar seus problemas com alguém. Muitas vezes me sinto solitário. Eu não tenho amigos porque não posso ir a lugar nenhum desacompanhado. Por que eu preciso ter tantos brinquedos? Não tenho nem com quem brincar. Rick! Só naquele momento, percebi que ele estava me chantageando por um motivo. Eu cresci em um orfanato e sei o que é ser sozinha. Nós nos aproximamos depois dessa conversa. Em pouco tempo, nos tornamos amigos de verdade. Um dia, decidi que era hora de agir e perguntei ao Rick onde ficava o escritório do Sr. Wood. Jogamos por um tempo e então eu disse que tinha que ir ao banheiro. Não era longe do quarto do Rick. Eu silenciosamente me esgueirei para o corredor e fui em direção ao escritório. A porta não estava trancada. Havia muitas prateleiras lá dentro. Eu não sabia por onde começar. E o mais importante, o que procurar. Vasculhi as gavetas e procurei nas prateleiras, mas não encontrei nada interessante. Foi tudo por nada. Então, um jornal amarelado de 18 anos atrás caiu em minhas mãos. Uau! Por que ele guardaria algo tão antigo? Comecei a ler e meu coração bateu mais rápido. Era um artigo sobre o Sr. Wood. Ele havia sido visto em frente a um orfanato com um bebê nos braços. De repente, ouvi passos vindo em direção à porta. Mal tive tempo de me esconder debaixo da mesa antes de a governante entrar no escritório. Ela parou na soleira e olhou ao redor com desconfiança. Ela deve ter ouvido barulho e suspeitado de algo. Eu esperava que ela fosse embora, mas não tive essa sorte. Ela andou pelo escritório, verificando tudo cuidadosamente. Ela estava prestes a olhar debaixo da mesa. Droga, eu estava acabada. Mas então, o Rick entrou no escritório. Você viu meu carrinho? Quantas vezes eu tenho que te dizer que você não pode brincar no escritório do seu pai? Eu não estava brincando, vim aqui por acaso. Ou talvez não. Ah, aqui está. Depois que o Rick e a governanta saíram, eu silenciosamente saí debaixo da mesa. Eu estava prestes a me levantar quando o Rick apareceu na porta novamente. Eu vi você entrando aqui. Então eu ouvi a governanta entrar e vim te salvar. O que você estava procurando? Eu só queria ver como é o escritório de um cara rico. Sim, claro. Por que você está mentindo para mim? Eu não estou. Achei que éramos amigos. Não se incomode em vir aqui novamente. Rick, por que está fazendo isso? Espere! Tentei acalmá-lo, mas foi em vão. Enquanto eu caminhava de volta para casa, o Jamie ligou e disse que deveríamos nos encontrar. Ele conseguiu hackear o banco de dados do orfanato e desenterrar algo. Para encurtar a história, o Sr. Wood está realmente listado como seu pai. Christy, você ainda está aí? Sim. Droga! Eu estava esperando algo assim, mas isso ainda é tão repentino. É, sem brincadeira. A informação que encontrei confirma que o Sr. Wood é seu pai. Mas por que ele apareceu agora? Será que ele está se sentindo culpado depois de tantos anos? Você deveria dar um jeito de falar com ele. Ele quase nunca está em casa e eu não tenho o número dele. Preciso da ajuda do Rick. Então, o Rick é seu irmão. Acho que você deveria dizer isso a ele. Naturalmente, o Rick ainda estava bravo comigo. Eu tinha que lhe dizer a verdade. Enfim, acontece que você é meu irmão. Eu estava preocupada com a reação dele, mas para minha surpresa, o Rick pareceu feliz. Uau! Eu sempre sonhei em ter um irmão ou irmã mais velha. Eu não sei quando o papai chegará em casa, mas você definitivamente deveria esperar por ele aqui. Ligamos um jogo para passar o tempo. Em certo ponto, tive que ir ao banheiro, dessa vez de verdade. Saí para o corredor e estava quase chegando à porta certa. Quando a governanta apareceu de repente, eu congelei de surpresa. Você de novo? Eu sabia que alguém estava entrando sorrateiramente na casa. Eu não disse que chamaria a polícia? Agora, você não vai escapar tão facilmente. Eu queria explicar tudo, mas ela não quis ouvir. Rick ligou para o pai, mas ele não atendeu. Logo, os policiais chegaram à mansão. Venha comigo. Eu não fiz nada de ruim. Só estou esperando meu pai. Ela é minha irmã. Deixa em paz. O que está acontecendo aqui? Que bom que você está aqui. Esta menina foi pega invadindo a mansão. Ela provavelmente queria roubar alguma coisa. Mas o Sr. Wood disse algo que chocou a todos nós. Invadindo? Esta garota é a babá do meu filho. Ela vem aqui para brincar com ele e é paga por isso. Não é mesmo, Christy? Eu balancei a cabeça chocada. Eu não entendi o que estava acontecendo. Como ele sabia disso? A polícia não fez mais perguntas e me deixou ir. Tenho olhos e ouvidos em todos os lugares. Claro, eu sabia o que estava acontecendo na minha própria casa. Esta jovem e eu temos que discutir algo. Eu sei de tudo. Você é meu pai. Ele suspirou pesadamente. Isso não é verdade. Mas... Mas você... Todos aqueles presentes e minhas aulas e também um artigo. Seus pais morreram em um acidente. Houve um engavetamento de três carros. O motorista de um caminhão foi o culpado. Mas se eu não tivesse freado e virado o volante, a colisão não teria acontecido. Você não tinha mais paz. Eu mesmo te levei para o orfanato e depois cuidei de você de longe. Naquela época, eu estava concorrendo a prefeito e o acidente poderia ter prejudicado minha reputação. Então, tentei silenciá-lo. O artigo no jornal foi a única menção a essa história toda. Nós não somos parentes, então não podia ajudá-lo abertamente. Isso teria levantado muitas perguntas. Por isso, pedi para permanecer anônimo. Quando descobri que você não podia ir para a faculdade por causa do custo da mensalidade, decidi pagar por ela. Essa notícia fez minha cabeça girar. Fiquei chateada. Mas ao mesmo tempo, fiquei aliviada. Meus pais não tinham me abandonado. Sr. Wood, não é sua culpa. E os rumores ruins sobre você não passam de uma grande mentira. Rick e eu costumamos nos encontrar e jogar videogames. Mas agora eu não sou paga para isso. Nós somos amigos. Jay e eu muitas vezes investigamos todo tipo de coisa. Ainda estou na faculdade e quero me tornar uma grande jornalista. Você tem algum objetivo pelo qual você se esforça muito para alcançar? Me conte nos comentários abaixo o que é. E aí, galera? Gosta de ver sua vida em quadrinhos? Histórias daquelas que são tão vergonha alheia que até mesmo os amigos nunca souberam. Não diga que se não tem alguma dessas. Elas pertencem ao canal Anon, por favor. Dê uma olhada. Clique aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí